E o programa realmente fez a mudança na minha vida. E hoje já são 32 quilos que eu eliminei, com muita determinação, foco, né? E realmente uma mudança de vida, assim. Então, o DietaMente, ele trouxe uma vida nova pra mim. Oi, galera! Meu nome é Gilciele e eu emagreci 9 quilos com a ajuda do DietaMente. Acabei de fazer meu treino, ó, e a gente sai assim, derretendo. Será que 25 minutos funciona? Acho que sim, né? Oi, meu nome é Franciele, eu tô há 10 meses no DietaMente e já eliminei 23 quilos. Vou passar aqui rapidinho pra mostrar pra vocês, olha isso, gente. Como que era essa bermuda. Então, se vocês acham que não é possível recuperar aquela barriguinha de antes da gestação e voltar com ela ainda melhor depois da gestação, olha isso, gente. Oi, meu nome é Joana Vitória Passos, tenho 48 anos, emagreci 15 quilos, sou totalmente DietaMente. Meu nome é Dirceu, tenho 40 anos, emagreci 6 quilos e sou DietaMente. Desse jeito a gente fica com DietaMente, sempre derretendo a graça. Meu nome é Adriana, tenho 46 anos. Estou aqui, fazendo todos os exercícios. Estou na menopausa, estou com meus hormônios todos descompensados e nem por isso deixei de emagrecer. Vamos junto com o DietaMente que com eles você chega ao seu objetivo sempre. Valeu, DietaMente. Amanda e Bruno, vocês são demais. Meu nome é Patrícia Aires, eu tenho 39 anos, tenho dois filhos. Eliminei 7 quilos com o DietaMente. Eliminei 7 centímetros de cintura e 14 centímetros de abdômen. Casal nota mil. Esse é o resultado da pessoa que acabou de fazer o DietaMente. Sou Helene Palanda, tenho 36 anos e eliminei 9 quilos e 200. DietaMente hoje faz parte da minha vida. Oi, eu sou Renata Vicente, faço parte do grupo DietaMente. E nesse grupo, eu consegui perder 7 quilos. Condição física, ganhei demais. Saúde, melhorou 100%. É muito bom, muito bom, muito bom. E ela mudou, diretamente mudou totalmente a minha vida. Oi pessoal, meu nome é Amanda. Eu tô aqui pra contar pra vocês que eu perdi 12 quilos com o grupo DietaMente. Olá galera, tudo bem? Eu sou de Joaçaba, Santa Catarina. Meu nome é Juliane. Estou no DietaMente faz 10 meses. Perdi 9 quilos e muita medida. Quero deixar um recadinho pro pessoal novo que tá entrando no grupo. Ou no desafio. Pessoal, aqui é faca na caveira. Metendo louco e derretendo a graxa. Nos vemos no desafio. Até lá!